Parabenizar, rapaziada, pela vitória, grande vitória hoje. Desfrutar esse jogo hoje, né, que todo mundo ali, a vibração sensacional, que a gente tem construído até aqui. E aí, a partir de amanhã, a gente começa a pensar num jogo que vai ser muito difícil lá também, mas a gente tem que ser preparado para que a gente possa fazer um grande jogo lá também e conseguir essa classificação. O importante é a gente colocar na cabeça para conter os ânimos um pouco e saber que a gente está no caminho certo, como o Davi sempre fala. Dar uma segurada também na divulgação, porque quando venham os resultados, as vitórias, sim. Então manter o pé no chão, que a gente vai ter muita coisa ainda para a gente evoluir, para a gente chegar lá quarta-feira preparadíssimo e conseguir essa classificação.